Que tipo de pessoa seria se pudesse ser Todas as verdades que eu possa crer Todos os segredos que eu guardo e prefiro esconder Que tipo de vitória teria se pudesse ganhar Todas as batalhas que eu vá entrar Se todas as histórias que uma China pudesse contar Eu não quero mais não ter o que dizer Sei que agora tudo pode acontecer Continuo atrás de uma supernação Mas não me interessa viver de ilusão Sei agora coisas que eu não poderia nem pensar Já é hora, quero ver tu ficando em seu lugar Que tipo de pessoa seria se pudesse ver Todo meu futuro e também saber Porque de erros do passado que eu tento esquecer Me diga então como seria se eu pudesse lembrar Todas as canções que já ouvi falar A trilha sonora de uma vida que eu quero encontrar Eu não quero mais não ter o que dizer Sei que agora tudo pode acontecer Todos os caminhos que eu posso escolher Continuo atrás de mais do que a razão Mas não me interessa viver de ilusão Não quero mais viver de ilusão Não quero mais viver pra dizer não Sei agora coisas que eu não poderia nem pensar Já é hora, quero ver tudo caído em seu lugar Ano novo e a promessa de uma vida bem melhor Tudo muda quando já não poderia ser pior Tantas respostas espero encontrar Mais uma vez e mal posso esperar Mais uma vez e mal posso esperar Mais uma vez e mal posso esperar Amém. Mal posso esperar, mal posso esperar, mal posso esperar. Amém.